Tudo que nos faz bem nos transmite segurança, credibilidade e confiança. A Central Disque Gás, presente em Brasília de Minas e São Francisco, considera você mais que um cliente. Para nós, os laços de amizade, a certeza de estar proporcionando a você e a sua família bons momentos e a confiança estabelecida entre a gente vão muito além da relação comercial. Você é muito especial para a Central Disque Gás, revendedora Copa Gás. Boas festas, Feliz Natal, abençoado Ano Novo!